Música Gente, bom dia, sabadão de manhã, estou eu aqui fazendo a mentoria do curso NED com a Manu, da nobre engenharia lá de Fortaleza Esse curso dela é muito bom, muito bom, patologia diagnóstica, laudo de vistoria de apartamento Recebimento de obra top, show de bola, Manu, obrigada, viu, por todo o conhecimento, um beijo Boa noite, pessoal, eu me chamo Louise, sou engenheira civil Eu gostaria de contar pra vocês como foi a minha experiência na mentoria NED, feita pela Emanuele, da nobre engenharia diagnóstica Eu gostei muito, aprendi bastante sobre laudos, vistorias, como implantar isso na minha cidade, tirei todas as minhas dúvidas E valeu muito a pena, super recomendo Eu espero vocês, até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto